Olha que coisa linda aí, ó Cinco mil Cinco mil Quer deixar o contato? Quantas horas daí? Nove um Oito um Oitenta Oitenta e oitenta e dois O DDD é oitenta e seta, hein? Vai falar com o nosso amigo Rafael Renato Renato, nosso amigo Renato, gente, tá aqui E olha aqui a qualidade Quem interessar no bezerro Tá aí à disposição, viu? E é pra vender na batida do martelo, ligeiro demais Olha aí, ó Vamos lá, pessoal Vamos fazer mais uma pesquisa de preço aqui pra vocês Hoje, dia sete de julho de dois mil e vinte e três Na feira de animais De capoeiras, Pernambuco E olha só aqui, ó Vamos ver a conta que tá cochina da rouba do porco aqui Agora é mais tarde, viu, gente Aqui já estamos a TV dos animais Mas eu quero ter esse compromisso aí Com vocês, né, de filmar aqui os animais Pra vocês ficarem atualizados aí E olha aqui E aí, testado, beleza? E o Jaquear quanto aqui? Aí é a partir de oitenta A partir de oitenta Oitenta e setenta no caso, né? Oitenta e oitenta e vai variando aí Dependendo do porco, né? Dependendo do tamanho do porco aí vai mudando o preço Pode ser que diminua o valor, o aumento, né, irmão? É desse jeito E os capoeira testados? Manda um abraço aí pra turma aí Dá um abraço aí pra todos aí, assistindo o canal e é isso Valeu, meu amigo, muito obrigado Capoeira testado e aprovado, gente Gente boa demais Não faça não, promessa a dívida A trezentos reais aqui do maior ali Vamos ver aqui E a turma animada pra comprar, viu? Tudo bom, senhores? Olha aqui, ó A trezentos reais esses aqui, ó Pessoal, vocês, pessoal, que vão se inscrevendo Vão deixando o joinha Muito obrigado pelas visualizações que tá Vocês estão me proporcionando aí Tá melhorando meus vídeos Agradeço a todo mundo aí Pelo carinho, né? E é desse jeito Aí aqui é a trezentos reais, né? É, aí é a trezentos Aqui é um porcador já que Daqui a trinta dias acaba querendo, né? Daqui a trinta dias, pessoal Quem quiser põe aqui com duas arrobas Já vai aqui, né? Já, já vai Essa médiazinha aí Olha Esses aqui são capados Os machos que tiver nesse também já são capados É, tem uns que é capado Tem uns que não, mas A maioria é capada É, a maioria é capada E aí, brigadão Valeu mesmo Na hora Aquele lado, né? De vocês, né? Aquele lado é de grosso É E olha aí, pessoal Aí E o preço da rouba, pessoal? Como é que tá girando aí? Pessoal, o preço da rouba vai de acordo com o animal, né? Vamos dizer assim Se tem um animal gordo demais, aí cai o valor Se for mais, cai o valor Se for gordo demais, também cai o valor, né? Aí tá girando aí a média de 180 170, 180 160, né? Dependendo da qualidade do animal E vai fazer essa mudança aí E olha aqui, ó E aí, meu cidadão Como é que você tá? Tudo bom? Tudo certinho? Na medida de caba testado aqui Gente boa E o já que tá de quanto aqui? Vai dar 160 160, 170 Baixou um pouco, né? As criações de porco, né? Deu uma, agora deu uma melhoradinha, né? Que era mais minera Tava mais fraca ainda É, era mais fraca Agora deu uma subida Deu uma subidazinha 140, aí agora melhorou Teve um tempo aí que chegou a 200 Um pouquinho desse Aí depois deu uma bacana Aí agora voltou um pouquinho Tá começando a subir a novo E a roupa é mais cara A roupa é 170 É, essa média assim, né? E a roupa foi 150 150, até 140 deu, né? Era 140 É, é desse jeito Mas graças a Deus tá melhorando Tá melhorando pra animar Quem vende, quem compra E assim vai virando, viu gente? Vai chegar lá Aí aqui, ó 170, 180 vai variando, né? Um abraço pra vocês Muito obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe todos vocês Valeu, testado Vamos passando aqui Nosso amigo Flávio Beleza? E aí, testado Eu esqueci o nome do homem agora Fernando Fernando, nosso amigo Fernando Ficava testado aqui, ó É, isso aí E aí, a Suzano Marqués de vocês Pra vender Pra vender Pra vender Pra vender, olha Aí aqui, a partir de quanto aqui? A partir de 100 A partir de 100 E esses maiores aqui? Aí já é 220, 250 E vai variando 220, 250 280 280 De repente, quanto maior Mais vale, né? Agora se for os quatro É um pacote bom? Os quatro Fica fechado Mil contos os quatro Mil contos Tá 250 aí, gente, ó É desse jeito Tá preso, né? Olha aí, ó Tá bom ver? Ô, Flávio Deixa o contato aí 9664 6984 Então tu vai falar com o Flávio Tu quer deixar o contato Tem a mesma coisa, né? Não, nós moramos separados Agora E aí, pronto Quer deixar o contato? Deixa aí 991 318654 Os dois são, irmão Tanto tu vai falar com o outro Os cabos são testados aí É Os cabos são gente boa Deus abençoe vocês aí É isso aí Valeu Só link se tiver interesse, né? É verdade, né? Fica mais fácil Olha aí, gente É desse jeito Eu agradeço o carinho da turma aí, né? Agradeço o carinho dos vendedores Que realmente querem se destacar Quero vender os animais deles Né? Quero fazer a entrega pra vocês aí, né? E assim vai, ó A porcada show aí, de verdade Pô, tá uma porcada nesse padrãozinho assim, gente Aí vai 170 por aí, né? 180 Entendeu? Olha aí, ó É show Olha aí, pessoal Aqui, ó Mais outros animais aqui, ó Os carneirinhos aqui Dá até pra fazer paredes, né? Pra quem quer amassar Olha aí, ó Tem uma veiazinha pareida aqui, ó Outra pareida, espia Novinha aí Bem ajeitadinha, né? Os carneiros Eu vou botar no cabelo Estas cordas aqui enfeitas mais, né? É verdade Oi Tá pedindo a conta nos dois? Os dois eu tô pedindo 650 650 Nessas aqui paredesinhas Essas paredesinhas é a 400 A 400 são novinhas, viu, gente? Aqui ele tava mostrando dentro delas aqui É uma joia É, é, é verdade Olha aí O cabelo testado é aprovado Obrigadão, meu amigo Deus abençoe, viu Boa sorte aí Agradecer pelo carinho Pelo apoio aí, viu Do meu trabalho aí Até que outras criações aqui, ó Deus, senhores Olha aí, ó Muitos animais na feira aqui de capoeiras Estamos tocando o barco pra frente Tá mojada, né? Tá mojada aqui, pessoal Aqui, ó Marran Marran de cabra aqui, ó A mojadazinha Pardazinha Boa de verdade, viu Olha aí, ó Aí, quantas três? R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.500 R$ 1.500 aqui, ó, pessoal Viu Boa de verdade Com muita raça Olha a cabeça dessa cabra Olha as orelhas dela Padrão dessas cabras aqui, pessoal Bem ajeitada mesmo Bem alinhada, viu Muita raça Olha Essa é a feira diferenciada A feira de capoeira O que é que você tá caminhando? Já botaram algum dinheiro já ou não? Já botaram R$ 1.200 R$ 1.200 Olha, já botaram uma coisinha, né? Mas devagarzinho daqui pra terminar a feira de vento Fé em Deus Já animou, né? Já animou um pouquinho De primeiro cabra já botou R$ 1.200 Conto Olha, toma testada aí, ó Olha, pessoal aqui Os animais aqui do menino aqui Olha aí E aqui Esse carnírio aqui é a conta? Isso aqui é R$ 300 R$ 300 E esses aqui? A R$ 250 A R$ 250 E aí, tudo bom? Primeiro Como é que você tá, meu amigo? Beleza, meu amigo? Dove no grau Primeiro, graças a Deus Olha aí, ó Esse vídeo é o grau de R$ 77 R$ 77,00 R$ 77,00 R$ 350,00 Passei inverno Passei inverno Pessoal desanima um pouquinho Pessoal desanima um pouquinho Mas passei inverno Tá errado lá mesmo Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Graças a Deus É desse jeito É realmente E aqui, pessoal Tem umas cabrazinhas boas aí, ó Viu? Coisa linda aí, ó Eu não sei quem é o dono aqui Aí não tem como eu passar pra vocês não Por isso aí, não Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, pessoal Mais outra criação aqui Modadinha de R$ 150,00 R$ 150,00? É Olha, pessoal Aqui, ó R$ 150,00 aqui Eu acho que dá quantos quilos aqui uma Pelo outro, mais ou menos A peçazinha do bodzinho assim Modadinha de R$ 9,00, R$ 10,00 R$ 9,00, R$ 10,00, né? Ah, R$ 150,00 com outro Então Pra quem quer comprar, né? Sai um preço Sai vantagem, né? Porque hoje Hoje na feira Um bod O quilo do bod Tá o quê? Tá R$ 25,00, R$ 26,00 Ele morto Morto Sim Morto é R$ 24,00, R$ 23,00, R$ 25,00 Né? Essa é a média, né? Aí ele aqui Se ele der 9, 10 quilos Você sai R$ 14,00 Por aí R$ 14,15, né? O quilo dele Então aí Pra vocês verem aí Descrição boa O negócio é saber Bota de engorda Bota de engorda O negócio é saber Fazer a pesquisa Carro pro bicho Bota ele mais uns 40 dias Tá pronto o animal Vai uma bate Olha aqui, pessoal Aí Pra vocês verem aí Mais outras criação Tá por aqui Vocês verem aqui A aleijada Mas ela tá Tá bem Tá tranquila Olha Aí aqui Tá custando a conta Que foi comprado e vendido É a conta aqui Uma pela outra Já tá mais tarde já Já venderam alguns animais A grossinha Após o trabalho da gente A gente agradece Valeu mesmo Será que entra lá na televisão? Sacando nosso amigo Ziel Cabo Atestado Lá de Bemirim Agravila 5 Cabo Atestado Dá um abraço pro Cabo Feio Lá chamado Branco Outro Cabo Feio com o nome de Caixa d'água Eu conheci Lá em São Paulo Lá em São Paulo Lá em São Paulo Trabalhando na corte tobra E tem o Gordinho e o Cabeção Fura Barreiro Lá em Santa Catarina Tá lá no frio Bora Fura Barreiro Meu patrão Acorda Lá é a hora Fura Barreiro é assim Ele De dia Ele tá dormindo De noite Tá acordado É desse jeito Valeu Ó pessoal Tem mais outros animais aqui Já tá terminando Agora já é mais tarde Tem alguma prenhazinha ou não? Ó essa preta Essa santinês aí sim Tá prenhão não? Essa daqui tá prenhão Bem pesadinha já Viu gente? Ó aqui A conta aqui A 550 Olha aí gente A 550 reais aí As criações aí Nosso amigo Sérgio do Bode Chega aqui na feira Pode procurar Sérgio do Bode Diferenciado né? As criações deles são boas Eu só gosto de pegar As criações boas A gente tá aí Pra não passar pro cliente E o cliente comprar E voltar pra trás Né Sérgio É sossegado né? É desse jeito Ei senhores tudo bom? Beleza Primeiro graças a Deus A turma aí Feito da Bahia De Alagoas também né? Alagoas Bahia Pernambuco Pernambuco Tá razoável É desse jeito Valeu Aquele abraço pra vocês aí Tudo de bom É É É